O que é o senhor? Aqui é o Victor Guedes e o senhor. A gente não tem um caminho também. Tem uma série de filmes de São Paulo e de Abracão. Já tem aqui como bebê. Já tem que estar aqui embaixo. Já tem que estar lá. Ele é muito bem. Tu e Sálo foi o ato? Você precisa ter seguido um caminho sobre ele? Eu não teria. Só não vai não. Acabei montando o jornal. Legal. A entrevista minha e o grupo da previsão são que você está aqui assistindo para o clube. Eu tenho um rodóis aqui. rato de febros... O momento aí, fechou a pratica ali mesmo? Tem gente comprando alguma coisa? O que foi? O jontar não foi bom? Foi bom. Disheu. Dois ou toda tudo. É simples queira jogar. Vou arrumar a proposta devalueça. Já sabia por quê, outom a bota disso? Consigo melhorar a conta, as coisas começam numa aposta, e agora a visão reduz a mão? Está mais seguraado. Não vai fazer nada. Vamos jogar agora. Agora é конфir darier também. um seis um 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 E aí E aí E aí Perdeu Perdeu Tchau. Muita gente, está aí muito chato aí, né? E troca aí, vou jogar o elevador, agora vou jogar a granada, eu vou jogar, eu vou jogar. Ah, sai dele, ele temi, o time. Calma, olha aí, eu vou cantar no lugar. Atira tudo. Ah, bom pra cá. Água, água, frste. Carilo, asalonica. Carilo, adeusão franfim%. Humor, venhoso a fresh air 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 assa. Uhum, kanonijo a glitter, eu vou jogar a granada. Obrigado. Ai, não vi nada. O que é isso? Vai ter uma pistola ali. Vamos usar esse aqui. Ah, isso já tá. Vira um pedaço aqui. Ah, é esse aqui. Vamos dar tipo... Deixa eu ver aqui. Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos pegar aqui... Ah, deixa eu ver aqui. Corre. Corre. A gente tá muito feliz. Deixa eu ver. Nossa! Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não. Cuidado. 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 Hum. Vou te apresentar meu pai. Vou me enreavificar pra gente... A gente tava com ovozinho, mas... Mas acho que não tem ideia... Tira a minha alíIA. É uma alípia... Tem que ir na balneira, mas o mais lícito. Vou já clicar na base. Pode acabar. Acele durar. Eu vou lá... Eu vou lá... Tá, igual eu vou. Então, esse é o segundo lugar. Vamos lá para eles. Este é o país que eu fiz. Vamos lá para eles que trabalham. É... Neste lugar. Vamos lá para eles. Mais uma partida para eles que não conseguem. Para eles que não conseguem. Que essa partida que a gente consiga. Vai ser perto. Eu tenho que chill. Eu já... Eu disse. Eu sou muito bom. Me dá uma vez. Não é nada? Calma, Bíblia! Onde está bem? Está bem. Asciam os bebês frutos Divido! Eu ia ser do lado, do lado! Do lado! Do lado! Do lado! Do lado! Do lado! Vou dar uma espetada. Vou dar uma espetada. Vou dar uma espetada. Vou dar uma espetada. Agora não dá uma espetada. Vai, vai, vai. Olha, velho. Agora que eu vi. Olha, olha. Olha, olha. Meuammático... Este é nosso... Estou ? Estou gostando... Estou gostando. Estou gostando de picturesque. Esses só disabilityistas. Estão Turkvenescentizados. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O jogo travou. Mas não, galera, eu vou. Não, galera, eu vou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Até choque. Vou compartilhar os vídeos com seus amigos. Porque pode. E pode ir embora. Fui. Até a gente.